Oi, Oi, Kofor, seja bem-vindos a mais um vídeo Oi, gente, eu tô aqui junto com o Kawan Oi, gente, ai, bicha não Olha, gente, eu tô aqui com um segredo que só dá pra ver dentro da fonte, ó Cês tão vendo ali, gente, aquela bacon hair ali, ó Morta Morta ali, ó, dentro da fonte Ai, deixa eu botar no mapa, legal Ai, não deu Ai, não deu Mas enfim, gente, hoje eu tô aqui pra trollar o povo com aquela bacon hair que tá ali Eu não posso mexer muito Não posso mexer muito, que senão... Ih, aquela jura, eu mandei o outro lado ali Cê tem que ver Ah, Deus, não vi, não Gente, eu vou andando assim, ó Encostado na parede É, aqui no meio, cê entra aqui no centro do meio No centro do meio No centro do meio Naquele bicho que gira, que era pra girar Ah, aqui tem um negócio... Ih, ó, entra aí dentro Meu Deus do céu, ela não sabe entrar Ela não entra A avionça Vira pro outro lado Pronto, gente, ó Vou ficar aqui assim, ó, que dá pra eu ver A menina olhando, a menina olhando Ah, ela tentando matar Alguém já tá com a arma que eu vi, a faca Ai, eu vi Meu Deus, eu vou ficar aqui, avião, essa merda O que é isso, né? Gente do céu, quem foi? Eu não sei não, só sei que eu tô aqui só olhando Olha a menina olhando, gente, o menino olhando Eu tô passado Será que eu vou lá no meio, gente? A única coisa triste é que eu fico mexendo um pouquinho Meu Deus, tá ali em cima, gente Tá vindo, avionça É o Pedro É o Pedro? Hum Sério, sério, sério Ah, é o Pedro mesmo E ele não se tocou Ele não se tocou Matou você Uhum Como é que ele me viu, velho? Eu tava bem escondidinho Meu Deus, amigo Tá, ele não se tocou mesmo Só tem você e a bola Tá, eu vou olhar se tem arma em algum tanto Fica aí Tá, eu vou ficar aqui Ai, meu Deus Ele não se tocou mesmo A bicha só não pode mexer Nossa, mexendo mais que tudo Ah, se catar, Pedro Mas ele foi te... Ele foi achando que era alguma outra pessoa Não quero abrir Tô triste, gente Ah, planeta da gêmea Deixa eu ver, planeta da gêmea Tá ali, gente Paradinha, ó Enfim, gente Vai morrer Vai morrer Eu tenho certeza Vamos lá pra próxima, galera Eu vou ficar aqui assim, ó Parado Porque senão não vai aparecer a bacon hair Ninguém tá nem vendo ela dentro da fonte Olha que atrevida Ela era xerife Ela tava disfarçando Passado Morreu Vamos pra próxima Gente, eu vou dar reset aqui Vou ficar na fonte Paradinho aqui, ó Ninguém vai nem ver O bom é que eu vou poder sempre ficar na fonte Aviãoça Aviãoça, merda Tá, gente Sou inocente Vou logo pra cá Eu vou ficar aqui, gente, ó Vou ficar aqui Mas eu não queria ficar Eu quero ver Eu quero enxergar Eu quero saber Pronto, gente Aviãoça ali, ó Ih, alguém com efeito de fundo Eu tô vendo Não, eu não vou ficar aqui, não, gente Ai Ai, meu Deus Tá chegando mais perto Mesmo Davi, onça, meu Deus Vou levar Abrir a porta Meu Deus, calma Onde é que ela tá? No meio Ai, a bola é oito Ixi, aí, ó Ai, matou o xerife lá no meio Calma Calma Não vai, tá de campo Ele viu a bem comigo Ele tá em cima Ele tá atacando nela Mas ele desistiu Porque pegaram a água Morreu a outra E agora, meu Deus Só tem você Duas meninas paradas Ele saiu? Calma, a menina vai pegar Fica aí parada, mulher Calma, mulher Calma Ai, a Hayane Oh Eu não consigo ver nada Morreu Calma Fica aí, escondido Tô aqui Só falta você e uma menina Ele tá na arma Quando ele for pra outra menina Eu te digo pra você ir A menina vai ir lá pegar a arma Vai na arma, vai na arma Vai na arma Sai, sai, sai Cadê, cadê Ai, ai, ai Ele foi atrás da outra menina Pegou? Tá Peguei Ele tá lá Lá Ah, sei Nos armários Lá naquela coisa Lá onde faz coisa de inocente Ele tá aí Pera, ele não tá aí Ele tá separado lá Não desce Ele tá escondido atrás dessa pilastra aí Da última Ela indo pra lá? Ele tá indo, ele tá indo pra ir Por onde você foi Vai sair Foi só um da bacon hair Mentirosa, velho É, é pra fazer É, vamos Bora lá, galerys Bora lá Vou ficar aqui assim Ah, não Aqui não dá Aqui não dá Vai ficar parecendo Que eu tô louco Deixa eu ver o que o menino vai ver Gente, o menino lhe vendo O menino olhando Gente, quero ver O povo olhando Eu vou ficar aqui Gente, assim Espero que o morder não venha Gente, o Pedro vai O Pedro vindo Morre Morreram aqui dentro Ela se tocando Vou fingir que eu sou uma morta Calhos, né? O bacon aqui é xerife Fico fora Eu tô esperando Deixa eu ver o bacon vir pra cá Tem alguém vindo? Hello Onde é que você tá? Eu vou ir pra fora O bacon tá atirando É isso, né? Não é que louco Sai daí Morreu Vamos ver Eu vou ver Não, flutuar, amigo Amigo Eu vou ver O povo indo lá Então, né? Bem feito, burro Quero não atirar em mim Vem não, Patrícia, poeta Ai, que óbvio Ô, Patrícia, poeta Você é louca, garota Que ódio, velho Olha a pessoa ali Eu sou o cão mesmo, né? Bora pra próxima Olha, gente Esse menino Olha esse bacon hair Com a cabeça, ó Com a camisa de cachorrinho Bonitinho Cachorrinho Fela da mãe Cachorrinho 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 Seu menino me viu Preocupante Seu business is yours Smile, smile Smile, smile Meu Deus, lá fora Me traçaram aqui dentro Ah, legal Abra-te, sésamo Passeja Olha só Menina E o que é isso? Olha, amigo Ai, que cacete, Pedro É o Pedro O que pegou a arma de mim É, morreu agora Pra deixar de ser demente Ia morrendo eu Cadê ela? Ela tá aqui, ó Dá pra sair pelo... Uuuuh Não Dá 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 Eu tava tentando Mas acho que ela tá indo aí Nos tijolos Ai, bosta É a menina da bota Vai Eu vou cantar Eu vou dançar Na casa da vovó Vai, menina da bota Eu sou meio cubelinha do forró Vai, menina da bota Ela tá atrás de tu Olha, que louca Achou que você ia... Ah, tá indo por aí Mesmo Não por dentro Por fora Ai, que bosta Vai, mata a menina da bota Ah, vai virar Caramba Ai, toda lagada Calma, a coisa Vai, vai sair Um, dois, três Eu sou burra Olha que mentira Mentira Menina da bota Ganhou, mulher Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Um grande beijo a todo mundo Se assistiu o vídeo até aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau